Áreas de risco que aumentam a insabilidade no período chuvoso e são sendo monitoradas pelo poder público. Os detalhes você confere agora na reportagem. Março é um dos meses que mais chove no estado. E tudo indica que neste ano o nível das chuvas pode aumentar até 60%, o que pode gerar alagamentos e prejuízos para quem mora nas áreas de risco. Era minha casa, esses dois compartimentos. E aí aqui só tem meu armário e meu guarda-roupa, que não deu tempo de levar. O que deu tempo de levar eu levei para casa da minha sogra. O resto destruiu dentro de casa e o resto levou. A gente estava em casa no momento que caiu? Não, nós já tínhamos saído, entendeu? Porque a chuva estava muito forte, a gente saiu com chuva e tudo, porque a gente não esperou, porque o nível da água estava muito forte. Eu perdi tudo dentro da minha casa. Meus materiais, de que eu sou cabeleireira, foram tudo por água abaixo. Perdi geladeira, perdi cama, perdi todos os meus móveis. Tudo, entendeu? Gente, pelo amor de Deus, eu quero que o doutor Pessoa veja a nossa situação. A nossa situação é crítica, aqui é área de risco. Eu tenho uma criança, entendeu? Gente, a gente pede ajuda, a gente não quer ir para casa de ninguém, casa dos outros não é moradia de ninguém. A gente quer a nossa própria casa por direito. É direito nosso, não já está selado? Isso já faz quatro, seis anos que ficam só prometendo, prometendo. Cadê o doutor Pessoa? As áreas mais atingidas em Teresina estão localizadas nos bairros da Zona Norte, que ficam perto de lagoas e locais baixos. Os moradores já chamam a atenção do poder público e pedem ajuda. Nós estamos aqui pedindo para o poder público, a gestão nova que está lá, o doutor Pessoa, o vice-prefeito, o Robert Rios, para olhar para cá, para a Zona Norte, esses pessoal que estão aqui, para que aquele Parque Brasil 1? Aquelas famílias, o que eles querem? Só moradia, dia a dia, para cada um. Só isso que nós queremos poder. E nós queremos uma resposta deles. Quero que eles venham aqui. Quando eles passaram aqui na eleição, caminhando, fazendo carreata, nós estamos esperando ele aqui. O doutor Pessoa e o Robert Rios. Saiu todo mundo já. Só tem essa morana que está por aqui, dona que veio enquanto, mas ela está com medo danado. Só isso aqui só. Mas não tem ninguém que é morana aqui mais não. Aí o pessoal está esperando só a resposta do prefeito. E também o superintendente, o Lagoa do Norte, não sei quem é o meu superintendente, nem que olhar para cá, para as casas que estão seladas. Ele tem que fazer o levantamento com esse pessoal aqui numa frente, isso não é só uma resposta deles. A Defesa Civil elaborou um plano de emergência para este ano, junto com outras instituições de segurança, para inspecionar mais de 50 áreas de risco e socorrer famílias nessa situação. Vem muita água. Essa previsão a gente está preocupado, porque vai aumentar, inclusive nas bacias do rio Parnaíba e Puti, o volume d'água aumenta e muita gente mora nessa região. Se houver alguma catástrofe e um aumento dessa chuva, conforme prevê o Instituto de Meteorologia, a Defesa Civil vai estar preparada para agir. Existem cuidados e orientações que a Defesa Civil dá em caso de emergências. Os moradores devem ligar para o 153 para entrar em contato com a equipe de socorro. A gente pede que as pessoas que moram nessa área, porque elas mesmas sabem, são pessoas resilientes, são pessoas que já convivem nessa área. E elas já sabem o momento certo. Então, a gente pede que vá para um local seguro, esse local ou ir para uma casa de um amigo, de um parente, que seja seguro. E não fique esperando as águas subirem, porque logo com a chuva você já sabe, a lagoa está subindo ou o rio está subindo, saia daquela área de risco imediatamente. E comunique o 153 que a Defesa Civil está posto, preparada já com plano de ação para atuar em qualquer situação.